E aí rapaziada, começando mais um E aí tem resposta com meu mano Dupré, o famoso bigodinho do diabo e acha que tá abalando. Mano, Moita Treta é um monstro, eu amo você Moita Treta, Moita Treta que já foi entrevistado pelo canal, assista aí mano a entrevista do Moita Treta, tamo junto sempre mano. Meu Instagram é Fish Underline Gu, meu nome é Gustavo Negrão, meu Facebook é Gustavo Negrão, mano quem quiser dar uma compartilhada não, quem quiser me adicionar e quem quiser me seguir no Instagram, estamos juntos sempre. Vou começar a entrevista com esse moleque zica, a primeira entrevista com ele já era pra ter saído uma cota mano, eu peço desculpa a vocês que eu tinha prometido que ia sair e não saiu, porque o áudio nosso corrompeu mano. E aí a gente resolveu mudar, a gente mudou um pouco a nossa câmera, então a gente preferiu não postar a outra, porque a outra tava zoada. Mano, não ia ser uma entrevista com qualidade, aí a gente resolveu regravar a entrevista e mano, tem novidades, tem várias coisas novas e foi até bom né irmão. Mano, tamo junto, olha pra aquela câmera ali mano, fala seu nome, sua idade pra rapaziada e lembrando que a cerveja dele é sem álcool. Salve rapaziada, meu nome é Pedro Henrique, eu tenho 16 anos e meu vulgo é Dupré, é nóis. Dupré, mano, o que que é isso? O que que isso significa? Ou isso não significa bosta nenhuma? Meu nome é de trás pra frente. Pedro. Pedro. Fechou. Nossa, cara. Vai ser drope, mas como já tem um drope, coloquei Dupré. Da hora, quanto tempo que você rir meu irmãozão? Mano, em agosto vai fazer um ano de freestyle, tá ligado? Mano, mas que eu batalho assim só esse ano mano, porque ano passado eu fui pra duas batalhas, mas nada sério. Aí esse ano que eu voltei firme mesmo. Quantas batalhas você tem no currículo mano, que você já levou? Oito. Oito batalhas, sabe de cor? Sei, a primeira foi de Sampa, que eu fui lá na Silva Teles. Aí eu tenho duas matrizes, uma estudante, um patriota, um Ponte Alta e dois São João. Da hora demais mano, pesado o currículo do garoto. Mano, qual que é a sua vertente de freestyle mano? O que que você acredita, tá ligado? O que que você leva no peito mano? Ou você mescla tudo, tá ligado? Gastação, ideologia, pederastia. O que que você mescla? Onde você quer chegar com freestyle? O que que você quer levar pra rapaziada? Qual moleque que você quer alcançar? Qual mina que você quer alcançar mano? Qual pessoa que você quer alcançar atrás dessa câmera? Atrás de uma batalha? Mano, atrás de uma roda de free? Qual a mensagem que você quer passar? Então mano, eu sou MC de ideologia, tá ligado? Tipo, só nas rodas assim que eu gasto pra caramba. Falo de pederastia a porra toda. Mas mano, meu foco sempre foi ideologia, tá ligado? Porque eu sempre vi assim, que tipo, Teve um cara pra me chamar pro free, pro rap, tá ligado? De me mostrar o que, tipo, mano Que era certo e errado, tá ligado? E é isso que eu quero passar pros menores, tá ligado? Tipo, a visão, mano E o rap que, mano, o rap é foda pra caralho, tá ligado? E é isso, mano Meu bagulho é ideologia, mano Eu quero alcançar os menores e as minas com ideologia, mano. Por que que o rap é foda pra caralho? O que que o rap, mano, pode fazer na vida de uma pessoa? Mano, pode mudar tudo, tá ligado? Eu vejo o espelho como eu, tá ligado? Porque, mano, eu fazia várias paradas erradas Tipo, eu traficava, tá ligado? Já fiz vários bagulhos errados, já roubei, tá ligado? E tipo, depois que eu conheci as batalhas, o rap, mano Eu fui sossegando E hoje, graças a Deus, eu nem mexo mais com esses bagulhos, tá ligado? Mas por causa do rap, tá ligado? O rap, tipo, te tirou dessa vida de, mano Do crime, na real Que muita gente não vive, né, mano? Essa rapaziada que tá chegando no rap agora Acha que o rap, mano, é trapzinho Tomar fanta e, mano, dane-se, tá ligado? Mas, mano, quando você vai na batalha Você vê qual é a realidade da batalha, mano De você tá rimando, mano E três loucas, assim, olhando pra sua cara Só esperando você mandar uma agulha errada Pros cara vim te cobrar, mano E muita gente não sabe que o freestyle é isso, tá ligado? Ou o contrário Tem gente que sabe e acha que é só isso Mas também não é só isso Mas tem muita gente que acha que não existe isso E isso existe pra caramba Então, mano, isso foi da hora Que o rap te libertou E você tá passando essa mensagem pra rapaziada, mano Pra você, velho Tentar achar alguma válvula de escape, mano Eu era um cara, irmão Porque eu gostava de sertanejo, mano Gostava mesmo, mano Ia na balada de sertanejo E ia dançar, tá ligado? Fica rodando a mina pra um lado A mina pro outro Hoje em dia, mano Mudei, velho Não curto mais, mano Porque, mano Eu fui um cara Que eu fui alcançado pelo hip-hop, mano De um jeito Que o hip-hop, mano Mudou a minha vida Tipo, o meu modo de pensar também Tá ligado? Não que, tipo, salvou a minha vida Tá ligado? Que eu acredito em Jesus Então eu acredito que Jesus salvou a minha vida Mas o hip-hop, mano Ele foi um negócio que me deu uma visão diferente E dá hora você passar essa visão pra rapaziada também, mano Ô, mano Outra fita que eu quero te falar É... O que você acha que falta pra dar um boom Na cena de freestyle de Guarulhos? Mano, falta a cara compromissado Tá ligado? Porque, mano Por exemplo Às vezes a batalha é oito horas Tem vez que oito horas, tá ligado? Não chegou ninguém ainda Ou chegou poucos MCs Mas eu falo tanto na questão, tipo De gravar, tá ligado? Por exemplo, mano O cara gravar todas as batalhas, mano Tá ligado? No começo é difícil pra caralho, mano Você... Porra O bagulho você vai soltando os vídeos lá, mano Mas depois que estourar Vai estourar de uma vez só, tá ligado? E, tipo, faltava um cara como você mesmo, tá ligado? Que, tipo, grava os bagulhos, mano Que, tipo, criou o canal Criou a batalha, tá ligado? E, tipo, mano Novos horizontes Nós vamos alcançar com a batalha dos estudantes, tá ligado? Da hora, mano Lembrando que o canal, mano Não sou só eu, tá ligado? A batalha dos estudantes, mano Ela tem uma organização Que envolve muita coisa, tá ligado? Arte, Instagram, mano Facebook Canal de YouTube, mano Na verdade, eu, mano Eu sou um cara que eu tô na frente Das entrevistas e da batalha, mano Mas eu sou um cara que menos Trabalha nas estudantes Vamos se dizer, tá ligado? De verdade, mano Eu só compareço no bagulho Depois do meu irmão Que o meu irmão é o mais agabundo Eu sou o que menos trabalha, tá ligado? Então, mano Eu vou dar um salve pro Skodro Que é o moleque que grava as entrevistas Edita Salve pro meu irmão também Que não faz nada Mas tá aí de corpo presente Um salve pro Nico e Narf, mano Que tá editando as novas batalhas Você tá sentindo algo diferente É o moleque que chegou pra agregar com a gente E eu também que tô aí na organização Daora demais, mano E a gente quer fazer isso, mano Dar um boom na nossa cena de Guarulhos aí E fazer o hip hop viver, mano É nóis Irmão E trampo musical, velho? O que que você tem na pista, mano? O que que você, tipo, mano Já gravou, tá ligado? De música Qual que é a sua vertente, mano? Também a ideologia É passar uma visão Você curte um boom-bap? Você curte um trap? Você curte os dois? Você tem um grupo, mano? Alguma coisa do tipo? Você tem um clã? Alguma coisa que, mano Você pode citar nesse exato momento Mano, eu queria dar um salve aí Pra 011 Crio Que é minha Crio, tá ligado? Tipo, mano Eu curto trap, tá ligado? Eu rimo no trap Eu escrevo um pouco de trap, tá ligado? Mano, mas Minha raiz é boom-bap Não tem jeito, tá ligado? Tipo, eu tenho dois sons, mano Um que é o Love Song Que é dois pensamentos Que foi produzido em casa, mano E o outro que eu lancei há pouco tempo, mano Que é Sigla Pura, tá ligado? Que é um boom-bap também Aí tem esses dois sons, mano Animal demais, mano Da hora E, mano, e você? Planos pro futuro aí, velho? Você vai gravar alguma coisa? Tem alguma coisa engatilhada com alguém? Já tá gravando, mano? Alguma cypher? Algum moleque de Guarulhos aí Que você vai fazer um som? Dá um salve? Mano, então Não tem nada definido ainda, tá ligado? Mas eu tenho várias músicas pra gravar Tanto que eu tenho um trap sujão mesmo Que é pra gravar, tá ligado? Mas, mano Meus baguí, tipo É mais de ideologia, tá ligado? Tô meio que procurando fazer um feat com os caras que também rima ideologia, tá ligado? Pra, mano, quando eu soltar nas redes sociais, tá ligado? Alcançar o público que eu quero, tá ligado? Que é os menor que... Sei lá, tá ligado? É meio que alienado Pensa que o trap é... Pensa que o rap é, tipo, trap, bebê, sprite, lean, tá ligado? E, querendo ou não, não é isso, tá ligado? Quando você entra realmente, parceiro Você vê... Caralho, mano Não é isso que eu imaginei que era, tá ligado? Mas é da hora o trap Salvo pros trap também, mano Gosto do cidoca pra caralho Trap, trap, trap star Mano, os macs trap star é embaçado Mano, referência que você tem de música, assim, mano Qual que é as suas referências musicais? Pode ser rap, pode ser outra fita Um bagulho que hoje te incentiva a fazer um som Toda vez, mano, que você coloca um headphone no ouvido pra falar Mano, vou sentar num estúdio pra gravar Você usa que tipos de referência, mano? Mano, o Freud, tá ligado? Porque, mano, o bichão tem uma maluquice, tá ligado? Se você for parar pra escutar a música dele, mano E, querendo ou não, ele, mano Ele fala tanto bagulho que se você refletir, tá ligado? Você pensa, cara, a maluca é foda Outro mano também que eu tenho como referência é o Cid Porque ele é muito ideologia, tá ligado? Ele é ideologia pura e outro cara é o Jonga, mano Tipo, o flow dele é sensacional Eu também, mano Praticamente essa linha aí Mano, e de batalha, velho? Quem são os três MCs, mano, que você fala, velho? Esses caras aí, mano, roubou a cena Não seja injusto com quem já parou Pode falar quem já parou, tá ligado? Não precisa ser da atualidade Quem que você acha aí, mano? Que são os três MCs de freestyle que você acha que mais roubou a cena no mundo? Mano, um é o Cesar, tá ligado? Que ele mandou muito Outro, mano, que tipo, não roubou tanto a cena, tá ligado? Mas tá mandando muito é o Dudu Também do Espírito Santo E outro cara, mano, que eu sempre vi como espelho é o Alves, mano Do DF Ele é um monstro pra mim E, mano, Guarulhos Quem são os caras que você acha, mano? Esses caras Não seja injusto quem parou também, mano Mano, esses caras, mano Mudaram Eu já vi esses caras fazerem freestyle em Guarulhos, mano Coisa que eu nunca vi na vida Pena que não tava gravado Quais são os caras, mano? Cita três caras aí pra gente Então, mano Como eu cheguei agora, tá ligado? Eu não vou saber falar dos caras das antigas Tanto que, tipo, eu escuto os caras falando quem era foda, tá ligado? Só que eu, na minha particularidade, eu não escutei o cara Mas, mano, pra mim, os melhores, assim, de Guarulhos, mano É o Akabani, tá ligado? O Mota também, mano Eu acho que ele manda muito e... Sei lá, velho Não sei O outro Tem um monte de cara bom, mano Na hora foge, tá ligado? Mas tem muito cara bom, mano, de Guarulhos JP, Catatau, Medina Os caras mandam muito, mano O JP, mano Tá, ó Evoluiu pra caramba Isso aí, irmãozão Mano, é... Mano, uma coisa, tipo assim Que é meio complicado, mano É... De a gente difundir E a gente falar, mano É... O que que você acha, mano Dessas tretinhas que existem em batalha, tá ligado? Essa briga de ego, mano De um cara ser melhor que o outro, mano Você acha da hora falar de bagulho pessoal, tá ligado? Você sabe que o cara fica puto com o bagulho E você pega e espeta o cara na roda Pro cara, tipo, perder a linha Você acha que isso faz parte do jogo também? Mano, você acha da hora, tipo Essas tretinhas que existem Batalha X com Batalha Y Organizador de Batalha X com Organizador de Batalha Y Com as tretinhas idiotas que esplanam pra Facebook Esplanam pra um monte de merda O que que você acha, mano, dessas fitas? Tudo que tá englobado nesse... Mano, eu acho esse... Essa parada muito feia, tá ligado? Real Esse bagulho, tipo, mano Você me atacou na batalha, tá ligado? O bagulho pessoal meu Aí eu chego em casa, mano Faço um texto no Facebook Ah, não sei o que Por que que você não fala fora da batalha, tá ligado? Mano, pra mim, batalha é batalha, tá ligado? Pode ver, mano Eu e esse cara aqui, tá ligado? É amigão, amigão mesmo Mas você vê dentro da batalha, tipo É como se nós nos conhecessem, não se gostasse, tá ligado, mano? Mas esse é o bagulho, tá ligado? E tipo, mano Às vezes é da hora eu esplanar os bagulhos do cara, tá ligado? Tipo, mas... Tipo que eu sou manipulador de chave, é da hora Tipo isso, tá ligado? Só que, tipo, mano Se for um bagulho pessoal, mano Que, tipo, por exemplo Uma droga que o cara largou e ele não quer que lembre, tá ligado? Tem que respeitar, mano Agora se for outra parada, tipo, manipular a chave, mano Você explana só na zoeira, tá ligado? Tipo, arrancar a grita e ganhar, tipo E já ganharam com essa, hein? E já ganharam Queria citar não, mas já ganharam É isso aí, irmãozão Mano, tem algum bagulho que eu não falei, mano? Que você quer falar? Nosso tempo tá meio curto Tem alguma coisa, mano Que você quer, tipo, falar pra geral aí, mano? Passar uma visão Dar uma mensagem Dar um salve, mano Bacana Lembrar de uma pessoa, mano Que te fez, mano Ser o que você é hoje, tá ligado? Mano, dá um salve aí pra geral aí Mano, eu queria dar um salve pra minha coroa Tá no céu Porque, mano, tá ligado? Tipo, ela sempre me apoiou muito no rap, mano E... Parça, tá ligado? Tudo que eu faço, mano É pensando nela, tá ligado? Às vezes eu deixo de fazer um bagulho errado Porque eu penso nela E, mano Eu vou conquistar essa porra toda por ela, tá ligado? Eu penso nisso, mano Pesado, mano Só... Mano, só a hombridade, mano Quem não sabe, irmão Esse mané que perdeu a coroa, tá ligado? Tipo, mano Não lembro a data Mas foi, tipo, num final de semana Esse pá, né? E, mano Na segunda-feira O cara já tava na batalha, velho Com o sorriso aqui, tá ligado? Colou em todas as batalhas Todos os dias da semana, mano E o cara não parou, tá ligado? Isso aí, mano É a hombridade, mano Que poucas pessoas eu já vi, mano Com essa idade, mano A idade que o cara tem, velho Dezesseis anos Isso prova, mano Que na vida, mano A gente tem que fazer, mano Isso pelas pessoas que a gente ama, tá ligado? O bagulho até emociona de verdade, mano Porque isso aí, mano Quem acredita Vai ver, mano Quando a gente estiver lá no alto, lá, mano E vai lembrar que acreditou Quando a gente não era ninguém, né? Não, não Mais alguém, mano Da quebrada Que você quer dar um salve? Não, mano Todo mundo que me apoiou no rap Cocaia, tá na casa Cocaia E é tudo nosso Santa Caia E todo mundo Fulano que agita as batalhas Fedido pra caralho Lembrando Leve o fulano pra sua batalha O fulano é engraçado Mano Finalizou a entrevista Com esse moleque zica Do pré, mano Sou fã de verdade, mano Já me amassou algumas vezes Já foi amassado Mas faz parte Mano Moleque zica de real, mano Hombridade, mano Homem, caráter É isso aí que eu prezo numa pessoa Tamo junto Satisfação Desculpa o atraso Vamos entrar pro bate e volta Coloca aquela vinheta Skodrex Irmão, bate e volta funciona na seguinte forma Eu vou fazer uma pergunta Você vai me responder a mesma pergunta Na maneira rápida Como se fosse um bate e volta mesmo Já pegou mina de batalha? Já Adidas ou Nike? Adidas Newera Ou bonezinho igual do Bronx de... Igual do Bronx Abacurva Abacurva Abacurto Da hora Mano, o que você acha de Maria Mike? Pé na bunda e joelho na cara O que você acha de paneleiro? Da hora O que você acha dos caras que... Dos caras que só grita pro amiguinho? Suado O que você acha de apresentador que erra a hora de quem termina? Nossa, que ódio, que ridículo O que você acha de beatmaker que deixa o beat acabar? Falso É nóis Você é o bigodinho do diabo que está abalando? Não É nóis, mano Finalizou o bate e volta a zinca Estamos juntos sempre Vou colocar um beat pra rimar com esse monstro E é nóis, mano O cara colocou um samba, tá ligado? Pra mim rimar E aí, nossa Ó Take, take, take gravando em dois Bate e volta, tá na casa É nóis, ó Pode pá, meu mano Eu vou no proceder Já que é um bep Eu tô na entrevista pro Dupré Porque no rap que não é verdade A cerveja dele é zero álcool Porque ele é menor de idade Não é não Porque no rap não tô pelos planos Ele é o bigodinho do diabo que tá abalando Porque no rap nessa bereta E eu vou mandar um salve truta pro meu mano Muita treta Porque no rap ele amassou você Você tem que entender No rap subverter Vou falar no rap nessa estrada Além de ser viado e menorzinho Tem a sobrancelha raspada Tá ligado que agora eu mando bem Ele me amassou Tá suave Eu já te amassei também Mas não dá nada É só freestyle de cortesia Cê sabe que eu chego só na alegria Tá ligado moleque Eu falo que eu vou avante Tenho metade de um com o mão restante Satisfação Entrevista na batalha até dos estudante Me faltou o ar Não sei como eu consegui acompanhar E terminando essa parada Tá tranquilo mano É só na improvisada Tem o peixe Tem os mano aqui Satisfação Por isso que o dopre chega fazendo na sessão Mas aí Pode ir pra Vai tomar no cu Um dia o dopre vai ser o melhor de grupo Fechando Obrigado irmão Tamo junto Tchau 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 Tchau